E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, seguimos nossa aventura aqui em Phantasy Star 4, chegamos na Torre Ladeia, vamos procurar o Huni, que ele é a nossa esperança para poder ganhar do Zil e da Dark Force. Ó, temos os monstros das trevas aqui, vamos meter bronca em cima deles. Ganhar um XP, a gente tá com um a menos, a tendência é o XP ser melhor. Dessa vez vamos ter que começar a utilizar a Rika como Healer, né? Porque o Hun não está mais entre nós, não que ele tenha morrido, ele só não tá mais no meio da gente mesmo. Então vamos dar uma explorada aqui pelas laterais. Antes de fazer o caminho central, quero ver se não tem itens ou alguma coisa do tipo escondido. Acho que não. Olha ali rapaz, o centauro é bacana, o centauro é violentão. E forte, desgraçado, tirou 44 do Chess. Vamos ver quanto que ele tem de vida. Ah, levantou bastante. 320 de XP, é um bom XP. Vamos já usar a técnica da Rika. Girres no Chess. Beleza, só quem apanhou até agora foi o Chess. Aqui é o meio do coisa, tem uma escadinha bem no meio. Show, temos caminhos a escolher. Esquerda ou direita? Vamos pela direita primeiro. Se achar item ou alguma coisa é melhor pra gente. Eu não quero achar o Huni logo de cara. Eu prefiro explorar o potencial de XP desse lugar. Aí, beleza. Levamos a duplinha de bandidinhos. Essa aqui a gente faz toda a volta aqui. Opa, item. Vamos levar esse povo aqui. Esses aqui são aqueles que dropam uma espadinha, né? Eventualmente tem uns que dropam garras também pra Rika. O Deban, ele aumenta muito a defesa. Pelo menos a gente não toma dano nessa rodada. Aí, já se foi o descovador. Demi pegou nível, muito bem. Ela não pega habilidades mágicas, porque ela não tem, né? Ela é uma Android, uma cyborg, uma humanoide. Tal qual, Android 17 e 18. Ó, vamos fazer o teste pra ver se eu não tô errado. A Demi tá com 78 de vida. Ó, a Rika pegou nível, muito bem. Confundir foi dominado. Beleza, vamos ver. Olha que é essa habilidade. Ó, a Demi já tá com 92. O caminhar recupera a vida dos androids. Isso facilita muito a nossa vida, porque vai chegar uma hora do jogo que os bichos vão estar muito roubados. E só quem vai durar vivo é os androids. Isso é verdade. Muito o mestre da Demi, o Rain, me salvou. Por quê? Vamos supor que ele morreu em batalha. Ele volta já com um de vida. Ele já revive com um de vida. E à medida que vai caminhando, vai se restabelecendo. De mate encontrado. A gente deu toda a volta, né? Tá. Então, não tem problema nessa caminhada que a gente fez. O item tava aqui. A saída deve tá porra aqui. Beleza. Temos uma escadinha ali. A Demi já tá com a vida praticamente cheia. O bom é se eles direcionassem sempre pra Demi, né? Porque daí a gente dá uma voltinha. Já recupera. 255 de XP e cento e poucas mesetas é bom. É uma quantidade boa. Vamos subindo a torre ladera. Tá tomada pelo mal, né? O Rony já despachou a maioria daqui. Aqui não tem nenhuma passagem. Beleza. Opa! Aqui é só pra pegar item. Então, devia ter um caminho lá da outra parte. Beleza. O Chester tá quase morrendo. Podemos ficar desatentos. Beleza. Beleza. Vamos usar o G-Rest da Rica. Agora eu quero saber o que é aquela habilidade de confundir. Orvalho Estrelado. Eu não sei pra que servem esses itens. Depois eu vou fazer uma pesquisa. Vamos ver. Tem o Large Lash. Corte Aéreo. Confundir. Vamos ver o que confundir faz. Ela só tem... Ah, não. Ela tem a Faísca também. A Faísca deve ser um raio pra algum desses. R-Extase deve ser pra recuperar vida ou pra reviver. Vamos testando. O Grease é pancada. Ah, o confundir é bom, rapaz. É o que ela se dispersa. O Faísca era... Acho que acredito que ia eliminar... Ah, o Faísca é se ele fosse um robô. Mas eu acho que ele é um monstro. Então não adianta muito. Então, comando. O Chess. Ele vai usar o G-Rest na Rica. Pra ela não morrer. A Rica vai usar um ataque. Que eu posso usar a barreira. Eu tenho que recuperar. Vamos usar uma barreirinha. Vamos dar uma brincada no que a gente tem disponível. A barreira... Eu não entendi muito bem. Ela neutraliza alguma coisa. Nossa, tem 65. De dando meio crítico nas ideias. Já vamos usar o G-Rest na Rica. No Chess de novo. Sempre o Chess apanhando, né? Coitado. Vamos dar aquela volta agora. Fazer toda aquela... Aquela volta no perímetro. Porque esse lado aqui é só... É só pra pegar item. O amigo Chess está com o primeiro. 40 de vida. Provavelmente ia acabar morrendo. Vamos lá, Rica. Faz a tua mágica. Sempre no Chess, coitado. É o da frente, né? Ele que aguente. Fechou. Vamos descer. Agora vamos fazer a volta. Não precisa ser toda a volta, né? Porque tem a passarela do meio ali. Vamos fazer o ataquezinho direito. Vamos meter mais um macro. Essa turminha aqui ainda é tranquilo. Beleza. Vamos subindo, vamos subindo. Agora aqui, ó. A gente faz um... Corta um caminho. Que é aquele início, ó. Onde a gente veio. Provavelmente a saída é aqui por baixo. A gente fez a volta por cima. Ali embaixo deve ter mais escadinha. Vamos meter bom. Ó, o orvalho estrelado, pelo que deu pra ver, ele recupera 150 de vida de todo mundo. Então é um item coletivo. Curte. É bom a gente deixar ele guardadinho aqui. Vamos descer. Agora a gente tem um caminho mais tranquilo. Aí. Tranquilo, né? Se o povo não para de azucrinar a gente. Bora lá. Não esqueça aí, pessoal. Quem puder dar aquele joinha no vídeo, eu agradeço. Essa é a série. Provavelmente que eu tô mais satisfatória de fazer no momento. Tem vários jogos clássicos que eu tô trazendo aqui pro canal no Reto Mobile. Mas daí é jogos eventuais. Olha ali o Rony. Achamos o Rony. Rony, então você estava aqui no final das contas? Você veio, tchau. Espantoso você ter conseguido chegar com essas suas pernas curtas. Na hora de piada. Eu imploro, nos dê sua ajuda. O que aconteceu? Alice. Falta aqui. Uma coisa desses com a sequela. Eles não podemos... Não sejamos precipitados. Assim que obtivermos o cajado psíquico. Cajado psíquico? Sim. Eu vim aqui pegá-lo. O cajado psíquico é a única arma que pode quebrar a barreira mágica de Zil. Beleza. Tá no último andar. Ah, o Rony vai entrar pro time. Bora. Let's go. Olha que o Rony tá... Tá aí pra dar aquela força. Vamos ao macro. Essas vespas gigantes aí não são tão, tão adversários assim. O Rony na porrada tira pouco. O Rony é o cara dos especial. O cara dos poderes mágicos. O Rony subiu de nível. Muito bem. Bora lá. O time agora... Pardy, né? O time tá completo. Temos os nossos cinco atacantes. Beleza. Vamos levar esse polvo. Agora eu tenho que começar a cuidar da minha vida. Porque a Rika e o Chester estão começando a ficar fraquitos. E a Rika tá começando a querer ficar sem poder mágico. Vamos usar o de reis na Rika também. Só que a gente não vai precisar mesmo. É no... Na Demi. O Demi se organiza sozinho. Ele é autossuficiente. Deixa eu dar uma... Uma olhada aqui pro ladinho. Aí, vamos catar esse louco. Show. O Demi pegou nível. Muito bem, Demi. Vamos ver pelo ladinho. Tem algum item, alguma coisa escondida. É sempre bom ver. Ah, não acho que não... Assombração. Acho que eu não tinha pego esse fantasminho ainda. Beleza. 102... Ele vai dormindo, né? Ah, rapaz. Olha aqui. Escaduto é o... Pra vazar aqui da capoeira. Ah, tá que surpresa, né? Essas marditas. Bora. Só vem, só vem. Essas carinha aqui. Essas sombra da noite. Sombra... Sei lá como é que é o nome desses bichos aí. Eles já estão ficando manjados. Já tá na... Daqui a pouco eles vão começar a trocar de cor. Vão dar... Vão dar um... Mais trabalhinho pra gente. Eu não lembro se tem algum... Algum enfrentamento. Deve ter. Pra poder pegar o cajado. Opa, tem uns... Pauzinhos ali. Se só tem um caminho, então... Não tem muito o que escolher. Todo mundo tá com a vida cheia? Bora. O rune só é uma... De todos é o que... O golpe... Pega menos. Mas tá tranquilo. Ele ainda é da... A cajadada final, literalmente. A gente precisa dele... Pra poder... Usar o psiquiante. Que é o cajado psíquico. Ele que vai... Caricar com a... Com a barreira dos... Ai meu Deus, o Gris tá com 13 de vida. Eu tô brincando, brincando. Passei despercebido. Ah, Demi morreu, mas não faz mal. Ah, Demi morreu. Ah, agora não tem problema. O problema era esse. Era o Gris. O Gris não podia ter morrido. Ah, Demi se recuperou, viu? Eu não tenho item... Nem magia de... De... De reviver ainda. O rune tem? Não, ele tem só pra sair também. O Chess tem... Rinus, Rio, Kante, Rinpa... Se eu não me engano é Nassar. O nome da... Da técnica que revive. Cara, eu vou... Eu vou tentar... Ir sem o Gris. Aí, Demi tá... Vida cheia de novo. Técnica da Rick. Vamos lá. G-Hass nela mesmo. E um Hasszinho. No rune. Beleza. Vamos ver até onde a gente conseguir ir sem o Gris. Pelo que eu vi, tem ali dois... Dois baúzinhos. Mas que a gente sai e volta de novo. Agora o caminho tá mais curto, né? A gente já pegou todos os itens. Vamos levar esses mosquitinhos. O Gris era uma pancada forte que ajudava. E aí, já se foi do Escovador. Beleza. Ah, droga. Não tem caminho pra cá. Vamos levar esses centavos. Ah, a Rick tá ficando quase sem poder mágico. De tanto usar o G-Hass nesse povo. O rune... Nossa, o rune tá uma bangornada. Não é interessante que ele morra ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma serventia... Pro Chess. Chess vai usar o Rinas. Corpos ficaram leves. Saímos da torre. E agora vamos usar a técnica... O rune vai usar. O Ryuk. É a última cidade que a gente encontrou antes aqui. Vamos dar uma dormidinha. Já que marcamos território. 250 fila. Ah, que roubo. Beleza. Estamos recuperados e vivos. Se ir embora de novo. Vamos usar o veículo, né? Aqui a gente tá aqui. Deu. Entramos de patrola. De Land Rover. Vamos patrolar esses caras aqui. E vai ser na pancada. O deban aumenta a defesa. Não era bem o que a gente queria. Mas... Tá bom. Não esqueça aí, pessoal. Quem puder deixar o joinha no vídeo. Eu já agradeço. Deem aquela força. Ajuda muito, muito, muito mesmo aqui no canal. Beleza. Beleza. Já se foi o descovador. De 300 em 300 centímetros. A gente vai aí. Vai fluindo as experiências. Agora a gente já sabe o caminho. Aqui é por baixo. A gente pode apanhar um pouquinho menos agora. O que é o descovador. Aí só vai. Esse deban, no final das contas, ele me ajuda, né? Eu ganho uma rodada sem apanhar. Boa. Todo mundo ainda tranquilo na questão de vida. Apesar que o Chess é sempre bom manter ele vivo. Aê, né? A Demi se autorrecupera-se a si mesma. Bora, mete branca. Nem chegou no rune. Bora. Vamos descer aqui. O bom é que a gente precisa de umas duas, três lutinhas. Para recuperar o dinheiro da pousada. O resto é lucro. De pouquinho em pouquinho a gente vai catando. Agora eu já vi que aquela... Eita. Eita. Estou ficando tonto. Bora. Vamos de marco. Esse marco facilita tanto a vida no RPG que vocês não têm noção. Aê, rapaziada. Mete branca. Eu organizo todo mundo. Essa aqui é a vantagem. Vamos, vamos. Aê. É bom pegar uma experiência. Bom, o estripador, pelo menos vai ser ataque surpresa. Então a gente não vai apanhar logo de cara. Mete branca, tio. Ah, rapaz. Estou pensando no que aqui? O meu time é brabo. Nossa, o rune está muito fraco. O cara vai brincando. Não dá bola. Vamos lá. A técnica da Rika Jihes no rune. Aí, o resto está ok, né? Show de bola. Vamos descer e vamos fazer o caminho certo já. Para não passar trabalho. Para não passar trabalho. Só tem um lado para ir, né? Então, nem perco o meu tempo mais. Vou só... Sobem, sobem. Opa, é para baixo, não é para cima. Lembrando aí, pessoal. Tem um canal que eu fiz aqui com recursos para vídeo. Que eu turbine seus vídeos. Vocês vão poder usar nele. Opa. Chegamos em algum lugar. Mantofrade. Mantofrade deve ser algum item para o equipamento, para o rune. Todo tipo. Olha, aumento do poder de defesa. Beleza. Em algum lugar deve ter uma escadinha que desce. Para eu poder acessar aquelas duas... Aquelas duas caixas. Aqueles dois baús. Aqui. Aí, rapaz. Para cima deve ter aqueles baúzinhos. Aí, só vou. Não vou dar chance para vocês não, rapaziada. Tô pensando aqui. Só, velho. Já se foi do escovoador. Opa, é para cima. Aí, vamos ver o que eu ia ganhar da graça. Como é que está a vida de todo mundo? O Chess acho que aguenta uma rodada. Não, não aguenta. Não, 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 não matem o Chess. Não matem o Chess. Não matem o Chess. Ah, beleza. Fiquei com medo de... Do Chess ir para o saco. Vamos usar o Chess para atacar. É a Rika. Vai o G-Ress no Chess. Apesar que o Chess pode usar o G-Ress na... Na Rika também, né? E o G-Ress aqui no Chess. E o resto... Aqui é a Taki. E o Runic usa um Fly Alley. Vamos dar um reforço, né? Vamos dar aquela força. Só vai. É, moleque. Está pensando o quê? Agora, vamos no macro para facilitar o serviço. Pelo menos que é a Demi, que ela está... Aí. Está apanhando um pouquinho. Ah, Rever. Eu acho que é Rever que revive. Quem é que aprendeu o Rever? O Chess? A Rika? Foi o Run? Acho que foi o Run. Rever, tenho quase certeza que é a técnica de reviver. Mil mesetas. Dá para dormir quatro vezes. E o Orval está... Estou preocupado que eu dormia nesse hotel. Lá nos hotelzinhos. Rika. Rika da carinha, né? Usando o Chess. Mas a Demi vai recuperando. A Demi... Os androides em si... Eles são uma... Nossa, um facilitador. Porque a gente apanha tanto... E eles ajudam sozinho. A gente não precisa apanhar. Não precisa apanhar para arrumar as coisas. Nós mesmos nos organizamos. A gente vai lá, recupera o Chess, recupera o Rune. E a Demi vai. Só vai. É a minha ando. É a minha ando recuperando. Se alguém morrer, não faz mal. Desde que não seja o Rune. Porque eu queria testar o Rever, mas eu não vou dar chance agora. Eu prefiro... Guardar o Rever do Rune para a hora da treta violenta. Deixa eu ver. A gente desce aqui, tem alguma coisa? Caminho fechado. Então não é mais por... Esse caminho de descer não me adianta. Também não tem. Então tem alguma coisa que você caiu aqui que sobe mais um pouco. Eu vou usar esse Aerocorte. E o confundir só para facilitar. Se fosse para dificultar, eu não usava, né? Porque são ataques que atacam em massa, né? Então facilita. Aí. O Rune já resolveu. Nossa, o ataque do Rune... Do Rune, o Rune ainda está muito roubado. Faz tempo que ele está aí. Faz tempo que ele... Porque esse ataquezinho não é atualizado. Desde aquela época, né? Quando o Rune estava com a gente, foi e saiu. O nível dele é o mesmo. Só que ele já era forte para... Para o início do jogo, né? Essa assombração aqui, eu acho que eu vou ter que dar uma... Uma peladinha. Primeiro, eu vou usar um G-Haz em mim mesmo. O Rune... Vai usar um Fly-L nesse aqui. E vamos ver o que vai dar. De um em um... Ah, apesar que ele tira pouca vida. Não é que ele... Não é que os ataques sejam fracos. Esse aqui realmente só tira um de vida. Apesar que o Rune... O Rune é prevalecido. Aí, Demi pegou vida. A Rika e a... A Rika está mais complicada. Essa escadinha tem cara de ser a última. Então, vamos deixar o time pronto. A Rika usou o G-Haz nela mesma. A Demi vai caminhando. Usou o G-Haz no Grease. E só vamos. Aí. Você manda uma bisoiada, né? Vai que tem uma caixinha escondida. Ah, tá que surpresa do Centauro não, né? Ah, matou o Chess. Bom, hora de testar. A Rika... Vai atacar. A Demi vai atacar. O Gurus vai atacar. E o Rune... Ele vai reviver o Chess. Vamos ver se o Rever... Realmente revive. Voltou o Chess. Agora toma um ataque e morre de novo. Agora vai. Agora o Chess vai usar o Arrow Court. A Rika vai usar o G-Haz no Chess. A Demi vai dar um tiro. O Grease vai dar uma pancada. E o Rune vai usar o Fly L no que sobrar. Beleza. O Rune agora nos garante a sobrevivência. Show de bola. Conseguimos fazer o teste que a gente queria. Usar a técnica da... A Rika tá ficando sem poder, né? Vamos usar... Bom, mas é ela que usa. Não adianta. G-Haz no Grease. E era isso. Só de uso. Alguma caixinha, alguma coisa. Vamos reto. Opa! Então esse é o cajado psíquico. Agora nós podemos quebrar a barreira. Aí o Rune usa o seu poder de apelão. E algum monstro vai vir pra cima do Psycowand. Ah, moleque. Sabe as ordens de Zio? Eu vou levar o cajado psíquico. Você é subordinado de Zio, não é? Hum. Que garoto burro que você é. Chess, não deixa ele pegar o cajado. Não precisa me dizer isso. Pare de me dar ordens. Vamos lá. É hora de brigar. Ele está vindo. Ó, esse aí é o G-Laguia. Eita pamba. Vamos lá. Corte Cruz. Corte Duplo. Vamos cortar. A Demi. Vai usar o tirinho dela. O Gris. Os ataques dele não adianta nada, né? Vai atacar. O que a gente tem aqui? Tem alguma coisa defensiva? Alguma coisa que nos ajude? Gifoi. Vamos usar o G-Watt. Primeiro. O que o G-Watt nos oferece? Gifoi. O G-Watt. O G-Watt. O G-Watt. Vamos lá. A Rika não pode morrer. Então. O Chess vai usar já um... Cadê o... O G-Watt nela? Para não gastar item, né? Duplo Corte. A M. Vai usar a Barreira. Para melhorar a nossa defesa. O Gris. Vai meter bronca. Vamos ver o G-Watt. 184 tinha sido aquele, né? 44 só. Beleza. Ah! 120. Tá. Vamos lá. Temos que melhorar isso aqui. O Chess tem que atacar. Eu preciso que ele ataque. A Rika. Vai usar o G-Watt nele. Deban. Deban é defensivo também, né? Deixa eu ver se a Demi... Ela consegue usar algum... Um de mate no Chess. O Gris vai atacar. Vamos usar um Fly L para ver. Aí, Deban. Vamos aumentar essa defesa. Final de contas, estamos jogando um RPG. Ora, bolas. Ah! Maldição. Eu quis economizar, me dei mal. O G-Watt, a princípio, é o ataque mais efetivo que eu tenho. Então, eu vou usar mais um Deban. A Demi vai atacar. O Gris vai atacar. E vamos reviver o Chess e torcer para não ser atacado na próxima rodada. Beleza, o poder de defesa está aumentado. Vamos lá. O Chess vai usar o corte duplo. A Rika vai usar mais um Deban. A Demi... A Demi, ela vai usar mais uma barreira. O Gris vai usar o de mate. Tem de mate ainda? Um de mate no Chess. E o Huni vai usar o G-Watt. Que, a princípio, foi o ataque mais efetivo dele até agora. Beleza. Olha, 179. Barreira. Show de bola. Vamos para o ataque agora. Vamos para a violência. Chess vai manter o corte cruz. A Rika. A Rika vai meter um corte duplo. Poder de cura. Eu não sei o que é o poder de cura dela. Porque ela tem o recuperação que é o dela. E esse poder de cura eu não sei o que faz. Eu vou usar o poder de cura para ver. Vai que ajuda. E o Gris vai meter bronca. E o G-Watt. G-Watt do Huni. Beleza. A tendência agora é diminuir o nosso dano. Temos muitas barreiras. Ah, beleza. O poder de cura aumenta geral. Um pouquinho, né? É um mini-Hass. Já ajuda. O corte cruz é meu último. Duplo corte ainda tenho. Esse aqui. A Demi vai ter que atacar. O Gris vai meter bronca. E vamos de G-Watt. Se eu ver que o dano está baixo. A gente dá uma atualizada nas barreiras. Ah, Demi. Os androids funcionam na base de kits de reparo. Eu não tenho nenhum kit de reparo. Se não me falha a memória. Orvalho, Orvalho, Manto, Faca, Garra, Leia. Bom, vou pegar Land Rover e tocar na cara dele. Espada. De mate. Faca, não. O Chess, ele não tem mais o que fazer. O Jitu. Eu não sei que ataque é o Jitu. O Gris. O Gris. E agora? O Gris vai usar. Não vou gastar de mate nele. Vai atacar. E G-Watt. O Gris se for para o saco, paciência. Aí, levamos. Muito bem. 2.500 de experiência. 1.224 mesetas. Chess subiu de nível. Rika subiu de nível. Aprendeu técnica. Gris subiu de nível. Demi se recuperou. Beleza. Conseguimos o cajado psíquico. Nós conseguimos. Então, enquanto estivermos garantindo, não há razão para ter medo de Zil. Vocês dois têm algo errado? Rika, você também. Rune. O que está acontecendo? Chess, não. Nós temos que voltar para a Krupp imediatamente. O quê? Vamos, mexa-se. Daí eles provavelmente vão usar os poderzinhos. E vamos ver as condições da Alice. Se agravou. Pobre Alice. Foi amaldiçoada pelo Zil. E a Dark Force. Vocês não podem fazer nada com seus poderes. A Onda Negra não é um produto apenas de Zil. Ela contém o poder ainda maligno. Não se preocupe, Chess. Rune, estou aqui. Bem aqui. Rune, por favor. Ela está pedindo para o Rune cuidar do Chess. O Chess foi o discípulo favorito. Praticamente um filho da Alice. Não reparem barulhos externos, tá, pessoal? Como eu estou na escola. A agonizada está aloprante agora. E a Alice, infelizmente, se foi. É um triste legado da Alice nos Phantasy Stars. A Alice morre devido àquele confronto com o Zil. Agora tem todo aquele evento do funeral, que ela é uma heroína, né? A despedida, a dor do Chess. Rune e os demais daí vão se juntar ao Chess para enfrentar o Zil. Antes disso, alguns momentos de reflexão, né? Essas tirinhas, essas legendas, foi uma sacada brilhante de quem fez o jogo. Ele ficou lindo, cara. É muito legal acompanhar. Ele brincando aqui. A Alice lutava por dinheiro. Mas não, a Alice tinha fundamentos, tinha honra, né? A Rika, que na verdade está conhecendo o mundo. Está conhecendo o mundo ao lado do Chess. Está aprendendo e vendo as coisas que ela já conhecia por meio de estudos. Mas a vida real é muito mais interessante. E ela está feliz, chorando de felicidade. E o Chess não aquece o coração do outro, literalmente. Estamos no início de um momento bonito entre os dois. E agora o grupo vai se preparar para vingar a Alice. O Han está para a universidade. Não é mais útil agora no time. A noiva do Han também vai embora. Aqui é o túmulo da Alice. Vamos dar uma última despedida. Vamos saindo no meio do mato. E vamos salvar o jogo. E nos despedir por aqui. Certo, na próxima vamos tretar com o Zil. Invadir a barreira. Usar o cajado psíquico para acabar com aquela barreira roubada dele. E quebrar a cara do Zil e vingar a Alice. Certo, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por que eu acompanhe até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho